Tu que dieta que tu faz? Tu faz alguma dieta? Dieta do que? Tipo, qual que é a sua? O que você come? Comida. Não tem, você não é dessa? Não é maconha, tá? Ah, mas é porque também, querendo ou não, a nossa profissão, ela acaba levando a gente a lugares que, por mais que a gente esteja trabalhando, é uma oportunidade que muitas pessoas adorariam ter também, né? Com certeza. De conseguir conhecer alguns países diferentes e algumas experiências, assim. Imagina, trabalhar vivendo do videogame, cara. Quem não sonha com isso? É um lazer, né? Para a maioria das pessoas. É o novo sonho, mas é o novo sonho da molecada. Eu lembro que antigamente era, ah, quero ser jogador de futebol. Hoje eu quero ser youtuber, quero ser gamer, quero ser, sei lá, quero ser pro player de Fortnite. A única coisa que as pessoas não sabem que nesse combo aí de viver o lazer, né, também vem essa questão das pessoas acharem que podem se meter na tua vida 100%, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Homem-aranha. Com certeza, né? É, mas é isso. Mas é essa brisa mesmo, ué, puta, é um puta poder, é muito seguidor na nossa mão. É, mas é porque tem gente que não tem, que não consegue suportar, né? Não tem, às vezes, é psicológico pra poder lidar com críticas ou com pessoas se intrometendo o tempo inteiro na vida. Porque é uma coisa difícil, assim, né? Você, é o preço que você tá pagando pelo teu trabalho. É, você se expõe, né? É, é o preço da fama, são os clichês que antes você falava, ai, eu quero viver esse clichê, aí você vive o clichê, o preço da fama, aí você entende o que é o preço da fama. Aí você fala, ah, tem pontos positivos e negativos, e é isso. É, mas é que é difícil, né? Você vai querer reclamar, todo mundo vai olhar assim, não... Não tem do que reclamar, quem vê de fora. Sim, mas a gente, de fato, a gente vive um sonho, a gente é extremamente realizado, mas tem aqueles dias que a gente acorda, assim, tipo, ai, mais um dia, hoje eu não tô afim de fazer nada, mas tem que fazer, não deixa de ser um trabalho. E a gente pensa que é em qualquer tipo, é área artística, né? Se ela pensa no cantor, o cara faz a tour, todo mundo olha e fala, nossa, olha, pessoas gritando, camarim com famós, bebida, vontade, o glamour, aí por trás do glamour, o cara tá durante a semana lá no estúdio, horas e horas, refazendo a mesma frase várias vezes, porque não ficou bom. Fazendo a turnê, já sai de um show, já engatando o outro, não tem tempo, dorme no ônibus, mó pé. Aí lançou dois álbuns, já tem a expectativa do terceiro álbum, puta, será que vai bombar, não vai bombar? Então, puta, tudo tem prós e contras, né? Com certeza, mas acho que a maior dificuldade que eu encontro, assim, tipo, quando vem essa pergunta, né? Qual a parte mais difícil do seu trabalho? Eu acho que é justamente naquele dia que você acordou meio pra baixo, você tem que fazer o seu trabalho, você tem que... Não, eu não posso chegar na minha live pra só falar de problema. Sem transparecer que você tá mal, né? Exatamente, assim, a gente até pode desabafar ali, a galera vai se identificar, vai ser legal também, mas não dá pra só fazer isso, porque, pô, todo mundo já tem seus problemas, eu vou abrir uma live só pra ficar falando dos meus, então a gente tenta desconectar, tentar abrir um astral, né, e tudo mais, então tem dessa, assim. Eu não trago problema pra internet, nunca trouxe. Pois é. Nunca, 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 nada pessoal, então... É até melhor. Eu prefiro até assumir, não postar, é. É, agora eu tô reformulando o meu canal de daily lá, eu não tô postando, tô postando todo dia, dois por dia, uma época, mas é isso, é quando eu tô bem, eu tô fazendo muito, quando eu não quero, eu não tô fazendo muito também. É, mas eu acho que um ponto também interessante é que a galera, principalmente pra minha área de games, né, que o que eu faço? Eu faço live jogando. É que você tem horas a cumprir, né, é outro cenário. Mas aí o pessoal fala assim, ah, mas você fica jogando videogame, você ganha pra isso, mas é que assim, não é o videogame, assim, é gostar de jogar, é tipo... É que tem o hobby via profissão, né, né, ah, não vou passar horas jogando, ah, deixa eu acho que nem ficar sentado no sofá comendo um ruffles e jogando, não é isso, é trampo, vira outra coisa. Tem gente que não come, não bebe, não faz nada, né, fica só focado no jogo. Mas aí quando você transforma um hobby em trampo, ele já não tem aquele mesmo tesão também, né, então é quando você tem que, quando você entende essa chavinha, você fala, opa, peraí, será que ela tá se divertindo há 130 horas, ou ela se divertiu 10 horas, essa 130, o resto ela trabalhou, ela foi um compromisso com o público, com vocês, Mas eu acho que a maior diferença é a galera fala, tipo, ah, eu gosto de jogar, mas isso é muito diferente aqui do que funciona mais pra uma live, você pode até ser um cara que, como a gente chama, liga a câmera pra jogar, então você vai ficar só jogando no sofá, só jogando, sem falar nada, pô, como é que você vai conseguir crescer desse jeito? Então a live é mais o show e o jogo tá ali junto, mas você precisa desenrolar na comunicação, você precisa trocar aquela energia com o chat e pra isso, suga, né? É um show, é um show mesmo, né? É um show mesmo, assim, no início você não consegue fazer muito mais que 3 horas de live, você fica exausto, então aos poucos você se acostuma com aquilo, você vai aprendendo, quando vê você consegue fazer 8, 10 horas, 12, mas realmente é muito mais do gogói da vontade de estar ali trocando ideia com a galera do que o jogo em si, né? A não ser que você seja um jogador do competitivo, profissional, que daí sim a galera vai te assistir pela gameplay, mas majoritariamente a galera, assim, que gosta de jogar e faz live é porque vai ter uma interação legal ali, né? Vai trocar uma ideia, então é nisso que a gente se destaca, então já que eu tô aqui pra trocar essa ideia, então a gente tem que vir pilhadão e entregar um show mesmo, assim, fazer... Porque eu olhava assim, ah, eu não gosto muito de assistir live quando tá muito humor, não tem nada acontecendo, então eu faço uma live onde seria uma live que eu também gostasse de assistir, né? Então tem uma animação boa ali. Entendi. Entendi. Entendi.